Milhares de pessoas se reuniram na Praça de Outubro, em Minsk, para protestar contra o resultado das eleições presidenciais. Segundo a Comissão Eleitoral de Belarus, o presidente da antiga República Soviética, Alexander Lukashenko, obteve quase 80% dos votos na eleição, que teve participação de mais de 90% dos eleitores. Partidários da oposição denunciavam uma fraude generalizada no pleito. O Lukashenko perdeu e agora está usando a força para se manter no poder. Essa é a verdade. Na medida em que manifestantes marchavam rumo à Praça da Independência, símbolo da independência do país, em 91, a violência aumentava. A polícia prendeu centenas de partidários da oposição que tentaram invadir prédios do governo. A repressão foi condenada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Até mesmo os fascistas, naquela época, nunca fizeram o povo de Belarus sofrer tanto como o atual regime. Isto é genocídio. Este regime precisa cair. Não vamos desistir. Não temos medo de nada, nem de sangue. Não senti dor. Dos nove candidatos da oposição, sete foram detidos. Para esses políticos e seus partidários, o sofrimento ainda não acabou. Mais um mandato para o homem que há 16 anos ocupa a presidência e é descrito por Washington como o último ditador da Europa.